Cretão, esse aqui é o top, top, top de linha, no caso a versão Ultimate do ano de 2024. Esse aqui é ano 23, né, modelo 24, e eu vou mostrar essa máquina aqui em detalhes pra vocês. E assim, o Creta eu gosto muito dele, porque na categoria vai ter o quê? Vai ter Tracker e T-Cross, assim, se a gente olhar a grosso modo, né? E o Creta, ele é muito, é um produto assim, que tá acima, ele é claramente acima. Se a gente olhar no quesito design, ele é totalmente diferenciadão. Olha essa lanterna, rodas dele, isso aí, beleza. Olha o interior do carro. Não, olha esse volante, isso aqui é tudo muito futurista, sabe? A Hyundai tá com essa identidade visual, tá? Essa tendência de fazer os carros tudo mais futuristasão. Olha a frente dele, na minha opinião, veio muito meio acertado, tá? É que a gente tá na Smurf, vou falar um pouquinho mais sobre a concessionária, mas a gente tem aqui à disposição, não só Ultimate, né, como algumas outras versões. Umas versões mais básicas, dá pra gente ver a diferença da roda. Vem com projetorzão aqui, olha só que bacana, ele é diferente, farol, né? Que tem credito de todo sabor que você puder imaginar que tem, ó. Olha só que ficou linda esse aí, hein? Os top de linha. E o N-Line. Eu queria gravar o N-Line pra vocês, ainda mais se ele fosse o Night Edition, que ele vem com o som assinado e tal, eu tava doido pra ver o som assinado dele, mas que ele é a versão esportiva, vou te mostrar aqui pra vocês, ó. Tô fazendo um vídeo do Ultimate, mas a gente vai andando, né? Ele é basicamente a versão esportiva, farol, vai ser a lente, né? Vai ser a mesma coisa do... Essencialmente a mesma coisa do Ultimate. E aqui dentro a gente também vê, ó, o painel dele vai ser a parte central ali, digital, né? E as costuras vão ser diferenciadas, sem contar o volante também que vai ser diferenciado. Pra você que não conhece, a N é tipo... Faz uma analogia aqui com os carros top, né? Se fosse uma Mercedes, no caso a MG. Se fosse a Toyota, no caso a GR. E se fosse a BMW, a N seria a M. Bem interessante, né? Eu acho muito chique. Mas enfim, ele vai vir com esses acabamentos vermelhos, a costura do banco também vai ser vermelho, olha só que legal. E aqui no câmbio, além dele ter o N, então, escrito aí também, vai ser vermelho. O que eu acho muito bacana, tá? Uma configuração sensacional. Eu teria o Night Edition, tá? Esse aqui é o N-Line, tem ele Night Edition. E ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar o... Além dele ser limitado, ele vai ganhar também o som assinado, que é muito bacana. Voltar pra estrela do vídeo de hoje, que vai ser esse cretão. Se você quer adquirir essa unidade, você aqui de Brasília e região, vem aqui na Smart, tá? Aqui na Smart Hyundai. Essa unidade em específica se encontra na 916 Norte, né? Asa Norte. E além da Smart Hyundai aqui da Asa Norte, a gente também tem no C, assim, me falha a memória, eu vou confirmar aí. Então, você vê qual fica mais próximo de você. Vem aqui pra fazer um excelentíssimo negócio. Mas, enfim, começar aqui pelo carro, pra falar um pouquinho da estética, que ele mudou bastante. Tem um vídeo do Creta aí, eu não lembro qual a versão, mas ele é um básico, assim, não tão básico. O motorzão 1.6, aliás, eu já tive... Ali, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tem o HB20 azul aqui, né? Essa versão aqui do Creta, esse prato, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver certinho, mas essa versão aqui. Ele mudou bastante, olha só que bacana. Aquela ali é a geração passada, essa aqui já é a nova geração. Esse aqui, como eu falei, né? No caso, já é o 24. Mas, enfim. Ele veio muito bonito, ele veio muito diferenciadão. Eu já gravei o anterior pra vocês, né? E 1.6 e tal, esse aqui é 2.0, câmbio automático, 6 velocidades, top de linha, top, top, top. Eu acho que ele ficou muito chique. O 1.6, assim, ele não anda tanto não, mas o 2.0 aqui, o ponteiro vai assim, ó, batendo no tudo que dá, ó. O bicho anda mesmo. Vou bater aqui na tecla, que ele é muito futurista, né? Ele é muito diferenciadão, como eu falei pra vocês aqui, por causa da lanterna dianteira e da traseira, né? Ó, vocês podem ver aqui as tonalidades dele, né? A gente vai ter cromadão aqui a maçaneta, tanto na frente, tanto atrás. Vamos ter esse detalhe aqui, que é tipo um prata, vai mudar, tá? Dependendo da cor que você comprar. Aqui no branco, ele quase que não aparece, né? Você só vê ele se você for mais detalhista. Mas, enfim, se você pegar um azul, por exemplo, tem um azul aqui do lado, ó como é que ele se destaca. Bem bacana, né? Lá um pouquinho de frente, ele vai ter basicamente tudo LED aqui. A única coisa que não vai ser LED vai ser essa região aqui, tá? E a setinha dele. Mas de resto, é tudo um LEDzão. Pense num conjunto óptico top, né? A gente vai ver ali, tem uma camerinha na grade, né? Ele vai ter a câmera 360 graus. Vamos ter esse estacionamento dianteiro e essa gradezona bem diferenciada, né? Com o prato aqui nessa região, nessa região inferior, pra você se dizer. Na exterior, a gente já vai ter um cromadão muito bonito, na minha opinião. Que, aliás, esse prato aqui é basicamente o mesmo que a gente vê aqui na lateral do carro, né? Nessa parte de cima, como eu mostrei pra vocês. Questão de roda, ele vem calçado nesses aro 18. É freio a disco nas quatro rodas. E a gente vê que iam 215,55, aro 18. Pra efeito de comparação, a própria Tracker não é freio a disco aqui atrás. Bem bacana. Aproveitar que a gente tá falando um pouquinho de rota, bora falar um pouquinho de altura em relação ao solo. Ele é um SUV, né? E ele é bem altinho aí, ó. Eu duvido que tenha algum obstáculo que você não consiga vencer com ele. Que ele é bem altinho, né? Pra pegar embaixo, pra pegar na frente, pra pegar atrás, é mais complicado. Ele tem, sim, a sua capacidade off-road, mas eu não recomendaria você pegar ele e botar na Transamazônica, né? Mas de resto, dá pra ser feliz com ele. A gente vê aqui tudo LED. Ele é meio que interligado aqui, ó. Nas versões mais escuras, você nem vê essa diferença aqui. Só quando tá ligada, né? Mas aqui no branco, a gente vê claramente, né? Isso aqui é tudo LED, tá? Se não me engano, só a seta aqui, que não vai ser LED. Mas de resto, é cheio de LED aí pra todo canto. Vamos ter esse sensor de estacionamento. nome preta escrito pura extensa aqui, em alto relevo, bem bonitão, né? E bem, já passando aqui pro porta-malas, você pode abrir tanto na chave, tanto no botão. E esse aqui é o porta-malas da fera. É um porta-malas muito grande, muito meio acabado, tá? Se você quer mais espaço ainda, é só tirar esse tampão que você tira pela cordinha aqui e desencaixa lá na frente, tá? O banco dele é bipartido, ou seja, se você quiser levar uma televisão de 96 polegadas aqui, você consegue levar sem medo nenhum. E uma coisa que eu acho bem legal, de muito bom gosto, é que é um marrom meio café aqui, ó. Eu acho que no vídeo vocês não vão conseguir ver a diferença, mas aqui ao vivo dá pra ver claramente. Achei muito bonito isso aqui, tá? Meio bacana. Enfim, aqui embaixo a gente vê um step, ou seja, seu pneu furado em algum lugar aí, Brasilzão lá fora, ou então até mesmo na cidade, né? Você não vai sofrer com o pneu Ram Flat, né? Que vem em vários casos aí justamente pra melhorar aqui o espaço pro porta-malas. Nesse caso, não vai ser quinta roda, mas também é um pneuzão bacana aí pra você usar. Muito bem, acabadinho, né? A gente não vai ter fechamento automático, mas enfim, só puxou aqui que ele vai fechar. A antena dele vai ser nesse estilo sharp, olha só que bacana. Dá um ar bem diferente pro carro, né? Tancão de combustível, esse aqui é o 2.0 da Fera, essencialmente o mesmo 2.0 que vinha na geração passada, né? São 167 cavalos no álcool e 157 na gasolina. Com 20,6 kF de torque no álcool e 19,2 kF de torque na gasolina. Questão de potência é uma bela mudança, né? Então se você quer botar ele pra acelerar mesmo, você vai botar ele no autódromo. Em Brasília, por exemplo, o nosso autódromo já já abre, né? Se você quiser botar ele no track day, é um carro pra track day? Não, mas se você quiser botar, né? Só abastece ele no álcool aí que você vai ser feliz. Mas qual que é mais barato que a gasolina, né? É bem bacana. Se você quiser acelerar, bote álcool nele e seja feliz. E questão de consumo, como é que fica? Vou passar os asos aqui pra vocês via imetro, tá? Na cidade, no álcool, ele vai fazer 7,7 km por litro. Na estrada, no álcool, ele vai fazer 8,9 km por litro. Isso segundo o imetro, tá? Na gasolina, na cidade, ele vai fazer basicamente 11 km por litro. E na gasolina, na estrada, vai fazer 12,5 km por litro. E bem, isso aí é um motozão 2.0 que não sofre pra levar essa máquina aqui, tá? É um carrão grande, querendo ou não, conseguindo fazer um 0 a 100 em 9,3 segundos. Eu acho muito bacana, né? Pro poste do carro, pra categoria do carro. É um motozão 2.0, é um motor confiável, já tem um... é uma certa idade aí, né? Na Hyundai. É Hyundai, cara. É uma marca, assim, coreana, entendeu? Uma marca bruta de qualidade. Então aqui, eu tenho que você ter dor de cabeça com o VI. mas bem, ele vem acoplado num câmbio automático conversor de torque, seis marchas. Ou seja, o conjunto dele, no geral, é bem confiável, tá? E uma coisa bem bacana, essa unidade lá tá posicionada num local meu que destaca aqui da concessionária, né? E a gente consegue ver uma coisa que é muito top, que é o controle do carro que você tem pelo próprio celular. Isso mesmo, bem bacana, né? É o Blue Link. Aqui, né, tá ensinando mais ou menos como que funciona, dando o QR Code aqui também. E já falando um pouco mais aqui sobre espaço interno, é uma coisa que eu acho muito bacana dele, tá? Olha só que bacana. Meu joelho do banco da frente vai ficar basicamente um palmo aberto. Eu tô mais que muito bem servido ali na frente pra dirigir, beleza? Tá regulado pra mim, né? Eu tenho um metro 75. Então assim, questão de espaço interno funciona muito bem aqui, tá? Vamos ter um túnel central aqui, ele meio que sobe nessa região, mas espaço interno aqui pra quem vai aqui atrás é de boa, tá? Vamos ter um porta-treco e uma saídinha USB para carregamento e duas saídas de ar aqui atrás. Isso aqui é excelente pro calor. O banco, ele é perfurado. Lá na frente, a gente vai ter o resfriamento de bancos, que é excelente pro calorzão. Mas aqui atrás, infelizmente, a gente não vai ter, beleza? Fala um pouquinho mais sobre bancos, né? Ele vai ter essa coloração que é um preto meio puxado com marrom. E aqui, a gente já vê uma coloração mais clarinha, tá? Não chega a ser um branco, é quase que um creme, beleza? E a espuma dele é muito confortável. Só entrando aqui pra vocês perceberem o quão é confortável. Aí junta a suspensão dele que é mais confortável, a zona, né? Hum, muito bom. Na minha opinião, melhorou bastante, tá? A questão de espuma aqui dos bancos em relação às versões passadas do Creta. E lá na frente, o banco é mais confortável ainda. Já já falo mais sobre ele. Bem, vamos ter isso. Eu fico isso pra cadeirinha, sim, três pontos e apoiador de cabeça aqui para todo mundo. Ou seja, segurança é o que não vai faltar, né? Bega aqui, além de ter os lá na frente, também vamos ter uma luzinha de leitura aqui. Aliás, vou deixar ela ligada, né? Pra ajudar na GoPro. E bem, acabamento vai ser basicamente a mesma coisa de lá da frente que eu já vou passar pra lá, tá? Nessa região vai ser a mesma coloração meio que marrom dos bancos. Aqui a gente já vê um branco e o creme, né? Que aqui é uma região costurada em couro. A gente vê um creme aqui no apoiador de braço, hein? Muito bacana. Ou seja, conforto aqui é o que não vai faltar. E o vidro, uma coisa de muito bom gosto é que é um toque quanto pra subir, quanto para descer. Sem contar que vamos ter a alça TQP, né? Pra todo mundo, menos pro motorista. E a forração do teto é muito boa. Falando de teto, olha só que coisa magnífica. Vamos ter um teto solar panorâmico. Aqui nessa região traseira ele não vai abrir, mas lá na frente ele abre. Olha só que bacana. Bem legal, né? Esse aqui é o painelzão da máquina. Olha só que coisa linda, né? O volantão dele vai ser essencialmente quatro raios. Eu antigamente até não gostava tanto, mas agora eu acho ele muito bonitão, hein? Pra ser um top, top, top mesmo é aquele do N-Line que ele vai ter as costurinhas vermelhas, né? Mas esse aqui ele é chique. Siga na identidade visual da Hyundai, né? Os azeiros hoje em dia estão vendo com o volante mais ou menos assim. Olha só que legal, a gente tem aqui um painelzão que ele é quase que full digital. A única coisa aqui que não vai ser digital vai ser justamente conta giros aí e nível do tanque e temperatura do líquido de arrefecimento. Mas aqui no meio a gente já vê painelzão muito top, tá? Com consumo médio esse 0.4 km por litro que o carro é 0 km tem só 4 km rodados e ele ainda não conseguiu tirar uma média. Vamos ver a temperatura que está fazendo nesse exato momento. A outra saída ele está dando 31 graus. Eita, bagaceira. E aí na sua cidade está quente ou está frio porque aqui em Brasília está um calorzão. Nem conto para vocês. Velocidade digital, né? E a velocidade zona aqui é da maneira mais analógica indo até 240 km por hora. Vamos ter auto-road, beleza? Que é muito bom isso aqui para o trânsito não tem coisa melhor. Vamos ter um assistente de direção que se você estiver mantendo se você estiver saindo da faixa ele vai te jogar para a faixa de novo. E vamos ter o cruise control adaptativo dele que se estiver chegando perto do carro ele segura e quando o carro sai da frente ele acelera de novo para a velocidade. Ou então se ele está vendo que você vai bater no carro ele fala assim ele vai lá e freia, né? Bem bacana. Vamos ter aqui os paddle shifts que você consegue mexer se você jogar o câmbio no D e no S. Beleza? Olha só que bacana. Você consegue sair de que marcha? De segunda marcha. Bem, essa aqui é a câmera 360 graus dele. Não sei se eu falo se eu cheguei a citar no vídeo, mas olha que bonita. A qualidade é muito boa, tá? Vamos tendo... Isso, vamos tendo o desterço. Olha um outro creta aí atrás, né? Com a gente dar mais um aqui ou desdar zoom. Coitando que a gente está olhando aqui para a multimídia olha só que coisa chique, né? É uma multimídia muito grande e ela é bem intuitiva e bem fácil de mexer. se você só quiser deixar aqui ele vai mostrar o GPS aqui no cantinho acabou que por causa da GoPro vocês não estão conseguindo enxergar direito estão vendo mais eu do que o próprio o próprio GPS mas enfim ele vai falar a hora e a data jogando aqui para o lado vai ter o Blue Link que é aquele sistema do aplicativo tem como você ligar a climatização do carro enfim é bem bacana, né? Projeção Android Auto Epoca Play pensa em uma multimídia boa olha a velocidade já foi a época que multimídia de carro era uma coisa ruim bem, ela é muito completona com GPS nativo tem como você colocar o próprio Android Auto Epoca Play depende do seu smartphone mas nesse caso em específico ele vai ter e o GPS é grato que é muito bom também e um sistema de áudio sensacional vai ter um teste de som aqui agora para vocês então vamos lá para o teste de som do Creta ou a Torana aí conectado no Bluetooth se você tiver conectado seu USB ou se você tiver conectado no auxiliar se seu celular ainda tiver auxiliar pode ser que mude como muda, beleza? mas enfim vamos lá para o teste de som 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 esse aí foi o som dele uma coisa que eu acho muito bacana é que esse som ele não é assinado desde o Creta passado o som é que assim em Rio Dai ela bota para a Torana mesmo sabe? o som é bom em todas as ocasiões mas no Creta aqui ele sem ser assinado já é top imagina no Buzzi né? no Night Edition lá no N-Line você está doido deve ser chique demais agora esse aqui em específico ele não é assinado é o somzão original e já é top desse jeito bem bacana, né? enfim aqui é todo o sistema para você mexer no som do carro vamos ter aqui o ar-condicionado que vai ser de uma zona só com duas saídinhas USB uma USB mesmo e uma USB somente para carregamento uma 12V é a manauplinha do câmbio como se fosse um couro nessa região aliás é um carregamento sem fio, tá? freio de mão dele vai ser eletrônico de muito bom gosto, beleza? é que os Drive Mode você consegue mexer rodando na verdade você não dá umas giradas, né? você joga para o lado ele vai mexendo ou então joga para o outro ele vai mexendo também e ele vai mudando ali no painel também olha só que bacana como você coloca no Smart ele fica azulzinho no Eco ele fica verde no normal que é enfim ele não está nem querendo ser econômico demais nem esportivo demais ele vai ficar azulzinho e no Sport ele vai ficar vermelho olha só como é que fica o grafismo do velocímetro também ah André mas o que muda no Sport? ele vai segurar um pouquinho mais as marchas quando você estiver acelerando e o acelerador fica mais responsivo aí dá a impressão do carro andar mais não necessariamente que ele vai mudar o mapa de câmbio de motor isso vai ficar mais interessante, né? deixar aqui no Eco que aliás o carro é muito econômico quando eu mostrei as médias para vocês, né? vamos ter aqui o resfriamento de bancos a câmera que a gente tem como ação na porra aqui a 360 graus dois porta-copos porta-treco abaixo do apoiador de braço que é revestido em couro e acolchoado em um porta-luvas bem bacana aqui nessa região ele imita como se fosse uma costura em couro mas não é, tá? mas é muito bonito é um carro muito chique, né? vamos ter aqui um retrovisorzão e aqui todos os comandos para você mexer no teto solar no geral é um carro muito chique é um carro muito show eu gosto do Creta se você quer adquirir uma unidade dessa aqui eu recomendo a compra, tá? dependendo da cidade dependendo da concessionária ele pode variar o valor na versão topo de linha que vai ser entre 180, 190 mil se você quiser adquirir essa unidade aqui o número para contato vai estar aqui na descrição ou então você vem aqui diretamente na Smart é bom que você faz um test drive você conversa com o vendedor, né? e você é feliz na compra do seu automóvel porque aqui o atendimento é top tem vários todo tipo de crédito aqui você não precisa necessariamente levar o ultimate topo de linha você pode levar uma versão mais básica mas no geral o topo de linha é efetivamente topo de linha é um baitacarrão eu gosto demais, beleza? mas enfim esse aqui foi o vídeo se você tem um crédito desse aqui pode deixar sua experiência de uso aqui nos comentários ajuda bastante quem vai adquirir mas no geral é isso é um carro com uma direção leve ele é confortável ele é econômico na medida do possível ele anda muito bem então assim é segurança e comodidade para você e para a sua família então é isso obrigado até este vídeo até aqui e falou!